Na valente terra nordestina Publicada no periódico Soteropolitano Diário de Notícias, edição de domingo 4 de novembro de 1970, 32 anos depois da morte do mais famoso casal de bandoleiros do país, traz a assinatura do jornalista Renato Riella e fotos de Aristide Batista e a principal entrevistada foi a senhora Amália Oliveira, a irmã de Maria Bonita. Naquele ano de políticas ditadas pelos militares que dominavam Brasília e a euforia do tricampeonato de futebol, o jornalista Riella tratou a irmã da cangaceira respeitosamente como dona Amália. Já no começo do relato, esta senhora afirmou que Maria tinha muito medo de Lampião antes de conhecê-lo, mas completou afirmando que ela era uma mulher comum com sentimentos bastante humanos. O jornalista Renato Riella encontrou dona Amália hospedada em Salvador, na casa de um cidadão por nome de José Augusto, então candidato a deputado estadual. Ela havia chegado a esta casa quando, em um dia, em 1970, este aspirante a um cargo político visitou um pequeno povoado denominado Riacho, na região próxima à cidade de Paulo Afonso, Bahia, em plena campanha eleitoral. Nesta localidade, o candidato foi lanchar em um bar e soube que ali morava um cidadão que tinha graves problemas de saúde e que necessitava de ajuda e José Augusto foi então visitar esta pessoa. Nesta casa, ele conheceu dona Amália e descobriu que seu marido se chamava Manuel Silva e era a pessoa que precisava de apoio. Em meio à conversa, o candidato soube que aquela senhora era irmã de Maria Bonita. Depois de conhecer a situação, o casal seguiu para a residência do candidato na capital baiana. No momento em que era feita a reportagem, José Augusto ainda não havia conseguido vaga na rede hospitalar para Manuel Silva. Imaginava-se que ele estava cometido de um reumatismo, mas descobriu que era câncer no pulmão em avançado grau. Ao ler a reportagem e ver as fotos que trazem dona Amália, aparentemente ela estava bastante tranquila quando respondeu ao questionamento do jornalista Renato Riella. Logo, o repórter descobre que o marido de dona Amália era irmão do sapateiro José Miguel da Silva, o Zé Neném, ex-marido da famosa cangaceira. Ela informou que era há alguns anos mais jovem que Maria Bonita, mas que havia sido criada junto a ela. Já em relação à razão da separação do casal, a dona Amália em nenhum momento fez algum comentário sobre a provável infantilidade do seu cunhado, mas narrou ao jornalista Riella uma interessante história. Um dia, Maria encontrou no bolso da calça do esposo um pente de pedra, um pente de pentear cabelo de mulher. Sabendo que o marido tinha o hábito de realizar aventuras fora do leito matrimonial, ao inquiri-lo sobre a existência daquele objeto, o diálogo azedou, logo se transformou em bate-boca e culminou em uma agressão física. Segundo a irmã de Maria Bonita, Zé de Neném feriu sua esposa três vezes no braço com um canivete do tipo canita. Segundo a dona Amália, o diálogo que levou à agressão, textualmente reproduzido na reportagem, se desenrolou desta maneira. Onde achou este pente, Zé? Não lhe interessa, Maria. Não me interessa? Por quê? Por que não? Nesta hora, ela partiu para cima dele e ele a feriu. Diante da violência vergonhosa, Maria seguiu para a casa dos seus pais, no sítio Malhada da Caixara. Seu pai, José Felipe, ao saber do ocorrido, teria sentenciado. Ah, que há dois dias você esquece tudo. Segundo a versão transmitida por dona Amália, a sua irmã Maria não esqueceu e, passados oito dias do entrevero conjugal, estourou a notícia. Lampião, vem aí! Dona Amália comentou que todos ficaram com medo, inclusive Maria. A irmã mais nova da rainha do cangaço informou ao repórter que estava gripada e tossindo muito. Maria avisou que ela deveria parar de tossir, porque ele, o Lampião, poderia lhe matar. Ela afirma que Lampião e seus homens ficaram em um local próximo à propriedade da família e que seu pai matou um bode para alimentar os cangaceiros. As moças do lugar, diante do acontecimento anormal, resolveram fazer uma visita ao local. Dona Amália afirma que Maria, primeiramente, tinha bastante medo de se aproximar dos cangaceiros, mas acabou seguindo para o coito. Lá, conheceu o chefe do bando, sendo por ele bem tratada. Aos poucos, segundo sua irmã mais nova, foi se aproximando do grande cangaceiro. Lendo a versão transmitida por Dona Amália, é fácil deduzir que, certamente, Maria estava bastante magoada com a agressão realizada por seu marido. Consequentemente, a ideia, e depois a decisão, de abandonar o esposo foi uma reação natural de defesa. Neste sentido, baseado no relato da reportagem, é possível conceber que a aproximação com o Lampião poderia ter sido iniciada tanto pela admiração natural que a vida de cangaceiro exercia nas sertanejas, como por uma ideia de ter um homem que a protegesse. Independente desta questão, logo após este encontro, Dona Amália afirma que receberam a notícia que a polícia logo viria visitar a casa de seu José Felipe para saber de sua relação com o Lampião. Em pouco tempo, todos estavam arrumando seus pertences, inclusive Maria. Seguiram em direção ao estado de Alagoas e transportavam poucas coisas. alguns membros da família praticamente saíram apenas com a roupa do corpo. Quando o grupo familiar chegou à casa de uma das avós das meninas, no lugarejo Rio do Sal, a jovem Maria Déia decidiu ficar nesta casa. Oito dias depois, a família tomou conhecimento que ela estava acompanhando o Lampião. Dona Amália recordou, em 1970, o último encontro que teve com sua irmã famosa. O fato se deu no lugar salubro e nesta ocasião, Dona Amália encontrou sua irmã muito alegre. O seu relato aponta que Maria Déia estava realmente muito bem com a sua nova vida. Ela lembrou que sua irmã mais velha falou que estava gostando da vida ao lado de Lampião e revelou uma grande admiração por ele. Mas também lhe disse que não queria ninguém de sua família naquela vida. Com o passar do tempo, Dona Amália só tomava conhecimento da vida da irmã através da narrativa de pessoas vindas de fora. e foi desta forma que ela soube da morte de Maria Déia em 1938. Música 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 Música